Hoje nós estamos em... Vila do Conde! O que eu estou fazendo aqui? Deu ruim! Esse é o nosso vídeo. Agora sim! Hoje nós estamos em... Vila do Conde! Nós estamos dando prosseguimento a série de vídeos que a gente está explicando mais informações aqui sobre Vila do Conde e hoje a gente vai falar sobre passeios, mas não é qualquer passeio porque se a gente está dando dica para quem está pensando em vir e morar aqui, de repente a gente está pensando em coisas mais econômicas. E aí assim, se a gente está pensando em passeio econômico, a gente vai fazer isso com quem? Com quem? Os Irmãos de Vaca! Que tem este canal simpático aqui, que é muito mão fechada, no bom sentido! É verdade! Então vamos dar uma volta aqui e falar umas coisas que dá para fazer de graça começando que dia da semana que a gente precisa vir aqui para... Domingo, melhor dia gente! Por que que domingo é melhor dia? Porque tem várias coisas de graça! É o que a gente gosta! e tem vários da cidade que são gratuitos de domingo das dez da manhã até uma da tarde Então vamos dar uns rolê! Mas vamos lá! Vamos lá! Estamos aqui, apesar do ventinho, a primeira parada para quem quer conhecer e passear em Vila do Conde de graça é o Centro de Memória Aí o Centro de Memória vocês podem ver neste vídeo aqui que a gente fez... Tietchan, aponta aí para a tela! Este vídeo! Este vídeo aqui, né? Nesse vídeo aqui que a gente já fez um vídeo mais completo de dentro do Centro de Memória e tem também esse jardim aqui na frente Então estamos fazendo aqui de guia dos irmãos de vaca por aqui pessoal não paga nada para os irmãos de vaca precisa sempre falar isso senão eles não vão! Eu não estou acreditando! Irmãos de vaca vão dar gorjeta? Eu digo, é ela que está falando Está vendo de quem vai sair o bolso? O bolso de quem vai sair, né? Naninha, o negócio é o seguinte, ó quando a gente veio aqui a Erika começou a contar quantos anéis assim porque você conta quantos anéis você sabe quantos anos tem a árvore só que ela ficou duas horas e ela só contou metade aí você continua para a gente saber, tá? Aí a gente já vai indo já daqui a pouco a gente se encontra, tá? Aqui no Norte tem vestígio de civilização já há muito tempo grupos de povos que habitavam aqui então desde antes dos romanos então por exemplo aqui no Conselho de Pedra da Ponte você tem vários que eles chamam de cascos que são como se fossem vestígios de pequenas vilas de povos que habitaram aqui para eles nos romanos tem em Lava Nuj aqui em Pova de Vazim um pouco mais pra cima tem outro também aí você vê lá os vestígios geralmente tem mais de dois mil anos perante dos romanos e aí depois aqui nessa parte eles vão mostrar então os vestígios dos diversos achados dos povos ao longo do tempo aqui começando aqui mais antigo indo para o mais recente é que os irmãos de vaca estão vendo os vestígios da época que a Erika entrou na faculdade ela utilizava esses utensílios aqui é a mesma dele esse aqui é o aqueduto de Santa Clara tem o mesmo nome do convento e eles fizeram para levar água para o convento ele começou a ser idealizado ainda no século 17 mas ele começou a ser construído no século 18 e ele teria 999 arcos mas nem todos alguns já caíram mas inicialmente eles teriam 999 arcos eles trazem água de terroso que é uma freguesia mais pra dentro até aqui o convento chegando para a segunda atração aqui com o pessoal a terceira porque a segunda foi o aqueduto o aqueduto aqui e o convento de Santa Clara é de grátis só que o convento só dá para olhar de fora por quê? Tietchan? porque agora ele já foi comprado sério? eles fizeram um edital e já ganhou já está terminado e tal é um grupo acho que dos Açores não sei de onde que é que vai transformar num hotel de luxo imagina o tamanho desse hotel o bônus de chegar aqui para ver o convento de Santa Clara é a vista dá um close aqui na minha casa de verão você mora ou você moraria? é... minha casa de verão se quiserem gente passar o veraneio na minha casa é aquela ali ó fica na rua Nuno tá vendo ó tá vendo é assim é porque como é irmão de vaca o pessoal poupa dinheiro pra quê? tem que sobrar dinheiro sobra dinheiro compra uma casa dessa não se esqueçam que entre os passeios gratuitos e baratos está simplesmente passear pela cidade passear pela pracinha ver o riozinho o outro lugar bacana que tem aqui para visitar também lembrando que é de grátis aos domingos das 10 da manhã até uma hora da tarde é a alfândega regia que é esse prédio aqui desde 1400, 1500 que era onde era alfândega evidentemente e no ingresso se fosse pago como é gratuito tanto faz mas também está incluso o analquientista que a gente mostrou neste vídeo simpático aqui mas lembrando que aos domingos é for free e tem várias estátuas tá vendo ó de cera de como era o pessoal naquela época nossa bem moderno você vê como o pessoal era pequenininho que graça, de graça além da alfândega regia no mesmo ingresso que é gratuito se você vier gratuito tanto faz mas estaria incluso aqui este barquinho que está atrás do Dudu ah não Dudu este é um canal familiar a gente aguentou até agora sem trocadilhos Dudu não resista o terceiro museu que a gente está trazendo os irmãos de vaca é o museu das rendas de piurros que são essas rendas simpaticíssimas que tem tradição aqui em Vila do Conte e tem esse museu muito bacana também dá para visitar o que vocês mais curtiram? no museu eu curti essa peça aqui para ano 15 a maior renda do mundo lindo né maravilhoso qual que é a pedida pessoal? agora é a Capelinha é a Capelinha ou vão para a praia? Capelinha e praia Capelinha e praia o que a gente mais gosta aqui de Vila do Conte além das coisas que tem que fazer são as vistas na parte do Conte valeu é onde vai é é é não atenção e nunca não Tá agradável hoje né Naninha? Super gente, lindo! Uma brisa assim, uma leve brisa! A dica muito boa é vocês irem pra casa enquanto tá com esse gendinho fraco. Então deu as aves que hoje tá chovendo muito, mas... Não, não tá chovendo! Chovendo não, calentando muito. Mas quanto tempo tá bom? E quanto tempo tá bom não? No verão, aqui fica cheio e eles gostam daqueles vazinhos. Então fica aqui na beira da praia, fica super bacana. Então fica mais um movimento assim, fica tocando reggae. Estão tocando reggae com minha coca. Eles só estão um pouco chateados que eles esqueceram o protetor solar. Pois é, foi uma pena! Por isso que eles tão assim, a gente só tinha tirado e tava lá na praia. Mas essa é Vila do Conde. O que que vocês acharam? Porque na verdade a gente já mora aqui e a gente já sabe como que é a Vila do Conde. Gente, amei! Vou mudar pra casa! Não, é sério, é muito fofa a cidade, linda, dá pra fazer tudo a pé. Muito conservadinha, tudo limpinho. Eu também gostei, gostei muito bonitinha a cidade. Tem praia! Mas apesar de que como vocês viram, o tempo não estava muito que ajudando. Mas se vocês vieram quando o tempo estiver bom, rola uma praia. Mas mais importante do que isso, eu quero saber em termos de faz-me rir, din din. Nós gastamos num total de zero euros. Domingo é top. Domingo é topz, né? Vem pra cá domingo. Tem os museus de graça, de 10 a 1 hora e fora o passeio que é de graça. Olha lá, por enquanto eu não estou cobrando, a gente pode passear. A gente teve um guia também que no final de jantinho deixamos um jantinho pra ir. Mas vocês esqueceram de passar no multibanco. Não, hoje não tem. Eu não passei no multibanco, desculpa. Um monte de lugar com vista, bacana. Sim, sim, sim. As vistas são muito bonitas. Ó, gostei muito de Vila do Ponte. Recomendo. Este foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de... Se inscrever no canal, é pra inscrever. É, não custa nada, ó. Vamos esperar aqui. É outra coisa que é de graça, não é verdade? Não custa nada. Curtir, comentar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!